Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar e tocar o hino número 5, A Rocha Celestial. Sábio prudente será o varão que a casa na rocha erguer. Sempre terás eficaz proteção, pois nada pode abater a rocha celestial. É Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal de quem busca o reino dos céus. Quem sobre a areia quiser construir, em vão trabalhado terá. Pois sua casa virá a cair, em falso alicerce estará. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal de quem busca o reino dos céus. As tempestades e os ventos virão a todos com grande furor. Mas os que sobre a rocha estão, firmezas terão do Senhor. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal de quem busca o reino dos céus. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal de quem busca o reino dos céus. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal de quem busca o reino dos céus. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal de quem busca o reino dos céus. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal de quem busca o reino dos céus. Deus seja louvado. Amém.